Alô turma, beleza? 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 E aí? Conte-me tudo, não me esconda nada. Bom, tava aqui no pelejo pra poder deixar esse telefone aqui parado, mas não deu certo não. Eu vou ter que comprar o suporte pra poder prender esse celular e eu ficar tranquilo gravando meus vídeos. Vamos ao que interessa? Vamos! Então, dinheiro ele traz felicidade, dinheiro ele mexe com a cabeça das pessoas, dinheiro ele eleva o ego das pessoas. Qual é a sua opinião? Falei agora aí nos comentários. Escreva, deixe nos comentários, poste nos comentários, fala lá nos comentários. E aí? O que é que você pensa sobre isso? O dinheiro ele transforma as pessoas para o lado negativo? O dinheiro ele leva à soberbia? O dinheiro ele leva ao eco? A sensação de poder, de pisar nas pessoas, está sempre elevado? Qual é o seu pensamento em relação ao dinheiro? Dá uma pausa nesse vídeo agora. Por favor, comente. Bom, eu vou falando pra vocês que aqui na descrição tem várias formas de vocês prosperarem. Baixando o aplicativo do Mercado Pago, adquirindo a maquininha pra cartão do Mercado Pago. Os links estão aqui na descrição, tá? Só entrar no link e adquirir sua maquininha do Mercado Pago. Adquirindo sua maquininha do Mercado Pago, a que você quiser lá, você vai receber um link, você vai divulgar esse link e qualquer pessoa que adquirir uma maquininha através do seu link, você vai ganhar um dinheiro, uma comissão, entendeu? É super bacana, tá? E fora as promoções dos benefícios que tem também, né? Cada vez que você usa sua maquininha do Mercado Pago, vocês ganham os benefícios, descontos nas taxas. É super maravilhoso. Mas voltando ao nosso tema de hoje, vou falar a minha opinião, né? Que sempre é válida. E eu vou falar por mim. Eu falo isso pras pessoas, as pessoas, olha, eu particularmente amo dinheiro. O dinheiro é meu amigo. Eu sempre tenho dinheiro porque o dinheiro volta pra quem tem dinheiro. Entendeu? O dinheiro ele vai pra quem tem. Exemplo, a água ela corre pra onde? Pro rio, pro mar, pros oceanos, pros bosques, pros pântanos. Ela vai pra onde tem água. E o dinheiro é a mesma coisa, não é diferente, ele vai pra quem tem dinheiro. Se você investe no Mercado Pago, nas suas reservas, no seu fundo de emergência, nos seus projetos ali, no seu CDI, vocês vão tendo lá os seus rendimentos e vocês vão investindo. Entendeu? E sempre vocês vão ter dinheiro. É só não mexer no seu fundo de emergência. Fundo de emergência, já tá dizendo, não é uma reserva. O dinheiro que tá na reserva, faltou uma lata de óleo, aí vocês vão ali, puf, pega. E vai comprar sua lata de óleo. Acabou lá o gás, você vai lá, tira o dinheiro do gás e adquire seu gás. Mas o fundo de emergência não é pra isso. O fundo de emergência é só quando você perdeu seu trabalho, inesperadamente. Ficar doente, precisar de uma cirurgia. Um acidente, descobrir uma doença. Aí você vai mexendo esse dinheiro pra se tratar. Entendeu? Não é pra ajudar um, ajudar outro. Não, é o seu fundo de emergência. Porque se você tiver o seu dinheiro do fundo de emergência pra ajudar uma, ajudar a outra, quando você precisar, e aí? Entende? Vai ajudar ninguém. Então tenha o seu fundo de emergência. Tenha o seu dinheiro ali quietinho. Quem quiser que encontre o seu fundo de emergência. Eu já insisti tanto na minha família pra gente fazer esse fundo de emergência, porque ninguém quis. Então eu tô fazendo o meu. E eu tenho diabetes. Entendeu? Eu tenho que malhar, tenho que fazer isso, aquilo, outro. E é isso, meu bem. Depois que eu tiver, aí corre o risco de perder uma perna, botar uma perna aí, ninguém vai corrigir ela pra poder me ajudar, não. É eu mesmo. Como sempre fui, está sendo assim. Entendeu? Porque cada um tem seus problemas, sua vida, sabe? E ninguém tem que se importar com o fracasso do outro, porque eu preste atenção, turma. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês fumam, 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 aparecem câncer, bebem, bebem, aparecem cirrose, a culpa é de quem? Sua família tem que correr, gira, pra arranjar dinheiro pra te tratar? Não, claro que não. Eu já não tenho obrigação nisso, não. Não tem. Isso é a minha opinião. Não tem. Não tem. Esse negócio de reunir a família, qualquer coisa ali. Por que você não fez o seu fundo de emergência? Por que você não trabalhou, não se organizou, não guardou o seu dinheiro? Eu gosto de beber, mas eu tô guardando o meu dinheiro. Eu tô investindo, eu tenho um apartamento e eu tô resolvendo aqui a questão de umas contas que eu tenho pra pagar e vou adquirir outro imóvel. Vou adquirir outro imóvel, vou alugar, vou estar lá recebendo meu dinheiro todo mês. Vai chegar um tempo que eu não vou precisar trabalhar pros outros. Vai chegar um tempo que eu vou montar o meu negócio. contratar funcionários. E daí, então, né? De fato, é... Seguir a minha vida aí como empresário. Segundo diz, eu não sou empresário, porque quem trabalha na rede digitais, vendendo pelas redes digitais, não é. Empresário não é empresário, não é empresário, tem que ter loja física. Eu não sei quem foi que falou isso, que botou isso na cabeça desse povo, mas enfim, né? Então, turma... O dinheiro, ele revela quem a pessoa é. A pessoa é maldosa, pisa, faz e acontece. Ela faz ali, quando ela pode, ali, por ali, pela surdina. Mas, de fato, ela vai fazer isso mesmo, grandiosamente, é quando ela tiver poder. Quando ela tiver o dinheiro. Porque o dinheiro não transforma a pessoa, não faz a pessoa ser ruim. O dinheiro só mostra quem ela é. Só dá poder pra ela se revelar. Assim como a pessoa boa. A pessoa boa, quando tiver dinheiro, ela vai fazer as bondades, vai contratar gente, vai construir mais imóveis pra alugar. Vai ajudar mais pessoas. E assim vai, entendeu? Então, esse é o meu pensamento em relação ao dinheiro. Eu amo o dinheiro. O dinheiro é meu amigo. Se você ama o dinheiro, trata bem o dinheiro, ele sempre vai estar com você. Agora, se você maltrata, xinga, reclama, fala mal, e fica nervoso, e rasga, e joga fora, e pisa, e sapateia. É a mesma coisa que você tá fazendo isso com uma pessoa. Essa pessoa, ela vai ficar do seu lado. Ela vai te admirar. Ela vai gostar. Não vou ouvir falar seu nome. Não vai. Então, trate o dinheiro como você trata uma pessoa. Aí eu quero ver. Como é que você trata as pessoas? Como você trata? Como você, presta atenção, como você trata a pessoa? Principalmente da família e quem tá perto de você e do seu trabalho. Vizinhos, esses. Como que você trata essas pessoas? É a forma que você trata o seu dinheiro. Quer ser próspero. Quer ter dinheiro. Quer ter tranquilidade. Faça essas coisas que eu falei aqui pra vocês. Seus investimentos no mercado pago. Tá? Aqui tem várias redes sociais também. Que dá dinheiro. Tá aqui o link. Na descrição. Entendeu? Então, vamos que vamos. Esse é um vídeo bem calmo e tranquilo, né? Então, é isso aí. Bem próspero. Bem altamente positiva, né? As energias aqui. Então, vamos que vamos. E é isso, turma. Eu tô doido pra cuidar da minha beleza. Tava vendo um vídeo meu que eu gravei. Nossa, como eu sou bonito. Imagina quando eu tratar a minha pele. Imagina quando eu me organizar e poder dormir direito. Porque já são quase três da manhã e eu tô aqui gravando vídeo. E eu já tô aqui estudando, pesquisando. Entendeu? Mas é isso aí, ó. Eu não lembro como é que eu faço pra tratar essa broca aí. Meus dentes. Que precisa de tratamento. Gente, 40 anos, né? 40 anos. Tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar dos ossos. Tem que cuidar da aparência. Porque aparência é tudo. Você só vai ser chamada para as suas oportunidades com sua aparência bem. Ou a pessoa que realmente te conhece e precisa de você ali. Precisa de alguém e esse alguém tem que ser você. Ou bonito ou não tem que ser você. Porque já te conhece. Porque você já passou por ali. Já sabe da sua índole e do seu comprometimento. É isso. Mas se tiver alguém mais fofolete, vai ter que ser esse fofolete. Você não. Você vai ficar por trás. Por mais que te conheçam. Entendeu? É assim. A vida é assim. Doa quem doer. É assim. Nunca mais tinha falado. Essa era a moça. Doa quem doer. Agora que eu estou voltando a falar isso de novo. Doa quem doer. Se você não se cuidar. Se você não se tratar. Se você não estiver bem. Ninguém quer trabalhar com gente doente. Gente botando atestado. Gente cheia de remédio. Fraco. Fraquejando. Ali se arrastando. Ninguém quer trabalhar com essas pessoas. Então se esteja bem psicologicamente. Que é o principal. A cabeça. Está nervoso. Está com muitos pensamentos. Não consegue parar de pensar. Fica pensando as coisas antes de acontecer. Vai tomar a fluxetina. Vai se tratar. Vai procurar um psiquiatra. Tomar um remédio. Que vai ser bom. Eu fiz isso. E foi muito importante para a minha vida. Passei a tratar bem as pessoas. Entendê-las. Passei a falar mais baixo. Mais calmo. Ter mais paciência. Ter mais equilíbrio. Descansar mais. E a gente vive bem. Tem que aceitar que tem problema de cabeça sim. Porque. Sabe. Outra coisa também. Outra dica também. Vá no mercado. Comprar tudo que tiver de comprar. Porque eu fui no mercado. Gastei uma fortuna no mercado. Só que toda semana eu estava comprando um negócio fora. Toda semana eu estava comprando um negócio fora. Olha aí. Gastei uma barba. Aí eu fiquei olhando assim. Gente. Porque eu noto tudo. O meu quinhentos que saem. Eu falei assim. Caraca. Gente. Me deu uma raiva tão grande. Me deu um ódio. Eu cheguei. Me deu uma tristeza. Que eu dormi a noite todinha. Nem levantei para escrever nada. Para gravar vídeo. Nada. Mas é. Aí você está fazendo o que? Com o seu dinheiro. Experdiçando. Aí você vai achar rumo. Vai falar. Vai gritar. Vai pestanejar. Não é. Vai no mercado. Comprar tudo. Faz os cálculos. Eu fiz os cálculos de suco. Deu certo. Mas as duas coisas eu não fiz. Entendeu? Vou comprar. Quanto de bebida que você gasta. Quanto de água. Quanto de suco. Quanto de não sei de que. Você gasta por mês. Então já compra tudo ali. Já compra tudo ali. Porque aí o seu dinheiro vai render. O seu dinheiro vai render. Tá? Aí você vai ficar mais próspero. Aí vai dar para pagar as contas mais rápido. Vai dar para guardar. Vai dar para investir. Em dólar. Em seu fundo de emergência. Na sua bolsa de valores. E assim vai. Vou ficar por aqui. Vocês têm muito sucesso. Muito dinheiro. Muita saúde. No corpo. Na alma. No físico. Psíquico. Mental. Espiritual. Vocês tratem bem das suas doenças. Ou seja. Cuida da sua saúde. Para você depois não ter que cuidar da sua doença. Tá? Valeu. Se inscreva no canal. Curta o comentário. Compartilhe. Se inscreva nessa dica aqui. Tá? Para você sempre evoluir. Valeu. Tchau. Tchau.